Fala galera dos Escalapitites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite E eu tô de volta aqui finalmente com os vídeos do Space Engine Bom pessoal, eu dei uma reformulada aqui nos vídeos do Space Engine Uma coisa que vocês já vão notar de cara é que eu tirei toda a informação da tela A interface do usuário que fica as informações do Space Engine eu tirei Então agora a navegação vai ficar como se fosse um planetário mesmo E vocês vão estar observando só o espaço sem informação nenhuma na tela, cara Eu achei que fica muito mais interessante assim E muito mais bem apresentável também, né? E bom pessoal, esse vídeo aqui eu vou fazer pro nosso inscrito aí o pacotinho bode O pacotinho bode ele quis que eu fizesse um vídeo pra vocês aqui de um quasar, cara E tá aí, esse é um quasar, mas pra começar o que é um quasar, velho? O quasar, cara, ele nada mais é do que um buraco negro que ele tem uma energia muito grande E o detalhe é que esse tipo de buraco negro, ou dos quasares Ele faz com que a matéria fique orbitando ao redor dele e não caia no centro do buraco negro Ele não suga, ele faz com que fique orbitando E isso vocês já notam aqui pela imagem, né? Você vê que é como se fosse uma órbita aqui, né? Ele fica nessa forma de disco E conforme essa matéria, ela aquece Quanto mais ela aquece ao redor do buraco negro, mais ela brilha Então, uma coisa que chama a atenção dos quasares é o brilho deles, né? Assim, todas as galáxias, elas têm um buraco negro no centro dela A maioria delas, pelo menos Mas as quasares, esse buraco negro, ele tem uma energia muito maior, tá? Então, vamos lá, vamos dar um rolê aqui pelo quasar, né? Vocês já reparam que a quantidade de matéria aqui é muito grande, né? Estou orbitando aqui pelo disco dele Pelas laterais aqui Vamos dar uma olhada aqui por cima Vamos ver Olha só que da hora Né? E você vê que tudo, todo esse redor aqui fica orbitando o centro Vamos dar um geral aqui Vamos dar uma explorada aqui Nesse disco dele Olha só, cara, que interessante, velho E vamos ver, ó, cada ponto desse aqui, o que que é? É uma estrela, cara Então você vê que cada ponto desse aqui do quasar É uma estrela, cara Muito interessante, velho E aqui eu tô orbitando o disco dele Olha que da hora E vamos indo aqui em direção ao centro Olha, tem até uns aglomerados ali De estrelas E a gente tá indo cada vez mais aqui pro centro, cara Você vê que conforme mais ao centro a gente vai indo Mais intensa fica a aglomeração de estrelas, cara Pois é Olha que da hora, cara Uma quantidade muito grande mesmo de estrelas Uma quantidade muito grande mesmo de estrelas Vamos ver qual que é a região exata aqui que a gente tá Olha, eu tava me aproximando pro centro dele Então vamos indo aqui ao centro Eu não sei se eu vou conseguir ver ou achar esse buraco negro que fica no centro dele Mas olha Aqui eu tô basicamente no centro Tô no centro, será? Vamos ver É, tô no centro aqui do quasar E pelo menos esse daqui Esse quasar aqui que eu tô explorando no Space Engine nesse vídeo Eu não tô encontrando esse buraco negro, cara Né Olha, tem até uns aglomerados aqui Vamos explorar esse aglomerado aqui Passar por ele aqui Olha que louco, velho Deixa eu passar bem devagarinho Esse aqui eu acho que é o que tá mais no centro aqui desse quasar Olha esse aglomerado de estrelas aqui Muita estrela, cara Olha que da hora E assim, pessoal Eu vou voltar a fazer os vídeos explorando os planetas e tal Mostrando os sistemas solares Esse aqui é só uma palinha aqui De como que vai ser os vídeos do Space Engine daqui pra frente Com a tela cheia assim Sem as informações Fica muito legal assim, cara Bom Aí, ó O nome desse quasar aqui que eu tô observando É o quasar RG0-0-0-1251 É, você consegue observar melhor ele assim a distância, cara O disco dele, o núcleo dele ali Né Todo o material que fica orbitando É bem legal mesmo, cara Essa visão assim Olha que da hora Né Bom, pessoal Então é isso Eu trouxe o vídeo aqui do quasar Espero que vocês tenham gostado Em especial aí o pacotinho Bode Pessoal, se inscreve aí no canal dos Escalapetites Se vocês gostaram Dá um like no vídeo se você gostou Compartilha com os seus amigos esses vídeos do espaço E até a próxima Valeu